DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Número 1 de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Número 1 de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos DJ Fábio Roots, o DJ Top de Lima Campos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho